Quem o senhor vai votar para governador de São Paulo? Pela proximidade que eu tenho com o candidato Paulo Skaff e pelo fato de ser empresário, meu presidente, eu sou o vice-presidente dele, eu teria que ter uma infidelidade muito grande de não votar nele. O senhor vai votar em Paulo Skaff? Mas tem essa particularidade pela situação que eu estou vivendo, né? Então, certamente eu vou votar no Paulo.